Fiz uma nova canoa pra pescar no Paraná Vou levar meus companheiros que gostam de tarrafiar Vou jogar rei de água e vejo os peixes montoar E o ponto do chão André, Rio Verde, Aljupiar Com esta nova canoa, levo a vida de ricaço Sou o rei dos pirangueiros, ninguém tira o meu penacho Sentado em minha canoa, sempre sei o que eu faço Ai, ai, ai Como o rei dos pirangueiros, na água não embaraço Quando eu saio de casa, aviso a minha patroa Pra ela ficar sabendo, soando com gente boa E eu jogo timbó na água, logo os peixe atordou Ai, ai, ai Também levo no picoá os litros de chicaboa Não vendo minha canoa, nem que dê muito dinheiro Com ela eu busco alimento, estou quase o ano inteiro Nas águas do Paraná, com ela eu vivo o banzinho Ai, 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 ai E São Paulo ao Mato Grosso, sou o rei dos pirangueiros Eu, 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 eu